E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Tenino, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vamos, late! Sempre, sempre! Seita aí, vamos! Opa! Vamos fazer essa rama! Fazal! Opa, cai! Arquista! Ué! Fica! that! 어야 vai! ué! 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 Vamo boa, sempre! Láte! Vamo, sempre! Láte! 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 Vamo rezar! Vamo rezar!